Momentos de ternura, fonte de paixão, amor Morena atrevida, dona da minha, vida e do meu coração, amor Amiga e amante, bela e sensual, corpo deslumbrante, de mulher fatal Vocês comigo, e o teu jeitinho é, o teu dançar, o teu beijar E eu gosto dele assim, o teu sorrir, o teu olhar E o teu corvinho é sexy, foi feito só para mim O teu jeitinho é sexy, o teu dançar, o teu olhar E eu gosto dele assim, o teu sorrir, o teu olhar E o teu corvinho é sexy E agora quero ver, só as mãos lá em cima a bater uma na outra Só vocês, vá lá, só quero ouvir as palmas O teu jeitinho é sexy Oi, tudo no balanço Sexy, sexy Sexy, o teu olhar Sexy, o teu corvinho é sexy, foi feito só para mim O teu jeitinho é sexy, o teu olhar Sexy, o teu olhar O seu no balanço é isso, é que é bonito Tudo divertido, vá lá O teu sorvinho é sexy, o teu olhar é sexy E o teu corvinho é sexy, foi feito só para mim Sexy